Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve. Estamos juntos em mais um sábado e que bom, claro, ter a sua companhia aqui conosco. E que tal hoje falarmos sobre beleza e praticidade para o nosso dia a dia? Micropigmentação de sobrancelhas, micro labial, enfim, tudo isso para facilitar a nossa rotina e realçar ainda mais a nossa beleza, que adoramos, não é verdade? E para falar sobre esse assunto, a nossa entrevistada de hoje é a fisioterapeuta e micropigmentadora Manu Milani. Tudo bem, Manu? Seja bem-vinda. Tudo bem, Vivi. Obrigada pelo convite. É a segunda vez já participando aqui do seu programa. E que tal a gente falar já de começo assim, qual a nova tendência para micropigmentação de sobrancelhas, Manu? Bom, então pessoal, a micropigmentação é algo que já é antigo. De um tempo para cá o pessoal resolveu inserir mais na técnica, porém não existe tanta novidade quanto o pessoal acha. Agora a moda é da nanoblading. Esse nome está muito famoso, mas na verdade faz muito tempo que a gente já faz a nanoblading. Só que o nome agora veio para enfeitar, para deixar a coisa um pouquinho mais diferenciada. Qual que é a diferença da técnica nanoblading para fio a fio normal, a fio a fio que a gente já fez? É a lâmina mais fina. Então os fios acabam ficando mais nítidos e mais suaves. Quem gosta de um perfil mais natural e mais delicado, gosta da nanoblading. Mas na verdade ela sempre existiu. A única coisa que mudou foi o material que a gente utiliza para executar essa técnica. Eu acho que cada vez mais tem se buscado até, Manu, aquela naturalidade, né? E isso veio para beneficiar, não é verdade? Menos é mais. Então antigamente o pessoal gostava de ela mais. Uma sobrancelha mais arqueada, ou então mais espessa, mais escura. Hoje buscamos a naturalidade. A gente procura fazer com que a pessoa se sinta bonita desde a hora que ela acorda. Então é, nasci linda, acordei naturalmente bonita, né? A micropigmentação labial tem o mesmo efeito. A ideia não é substituir o batom. A gente usa sim esse termo, meu batom não sai. Mas a ideia principal é você acordar com o lábio corado. E não necessariamente com ele maquiado. Com um batom muito aparente, como um vermelho, um pink. O pessoal mais procura cores nudes, como o nude rosé, por exemplo. Ele é a cor que a gente mais aplica na micropigmentação labial. Até porque a durabilidade do procedimento é meio longa, né? Então você acordar todos os dias com um batom vermelho não é algo assim muito desejável, né? É verdade. Mas assim, cada cliente tem um gosto especial, né? Personalidade. Ninguém é igual, né? Nós temos clientes mais ousadas e aquelas mais conservadoras. A maioria procura no início algo natural. Por quê? Porque nunca fez, então tem medo. A durabilidade é de 3, 4 anos. Então você ficar 24 horas com o lábio pintado de uma cor muito forte é algo que dá um pouquinho de medo. Então eles tentam algo mais suave, que a gente chama de revitalização. Porém no retoque, porque eu trabalho com retoque. A cliente vem a primeira vez, executamos de uma maneira suave. No retoque ela pode alterar a cor. Então elas sempre querem mais. Tem as pessoas que tem alguma falha, de repente, na questão do lábio, querem complementar, deixar um pouquinho maior. Como que funciona esses detalhes, Manu? Bom, a micro labial não é só a coloração. A coloração é a parte que a gente mais fala, né? Mas ela também serve para vários outros detalhes. Por exemplo, com o passar do tempo, a cliente ela começa a perder o contorno. Infelizmente, com a idade, os lábios vão diminuindo, afinando e já não tem mais o formato direitinho. Nesse caso, a micropigmentação entra para desenhar, não volumizar. Qual é a diferença? Quando a gente desenha, a gente procura harmonizar o lábio, né? Mas ele só pode pintar, a gente só pigmenta na mucosa. E a mucosa é a parte molinha do lábio. A partir do momento que você pega a questão de poros e pelos, não podemos trabalhar. Por quê? Com o passar do tempo, quando a gente passa do contorno natural da cliente, a cor desbota por uma tonalidade diferente. A diferente do lábio. Então, às vezes, a grande maioria pede para aumentar o lábio. Quem aumenta o lábio é o ácido hialurônico, que é um outro tipo de procedimento. É algo injetável, realizado por médicos, dentistas, biomédicos. Eu trabalho apenas com definição. E vou te falar uma coisa. As mulheres ficam encantadas pelo seu trabalho, né? Porque é tão perfeito, fica tão perfeito, que até dá a impressão que o lábio ficou até maior, né? Daquele volume. Mas, na verdade, é só a técnica. É a leveza de fazer, né? A micro. E grande parte da mucosa, a mucosa da parte externa, ela não tem cor. Então, quando você pinta a mucosa em color, ela dá a impressão que aumenta o tamanho. Na verdade, sempre existiu, só não era aparente. Manu, agora falando de dor, né? Existe um anestésico, como que funciona? Eu já digo que não dói, não, viu, gente? Pode fazer à vontade que não dói. Assim, é uma leve, né? É um desconforto. Mas vou te contar, Bibi. Suportável. A anestesia, agora, é melhor do que aquela que eu usei em você. Sério? Então, agora, melhorou. Sim, evoluiu mais, né? Então, nós pedimos sempre para a cliente chegar com o tempo de antecedência. Por quê? Justamente para ficar na sala de preparo com o anestésico. Então, a gente já aplica um pré-anestésico antes de realizar o desenho, para depois aplicar o anestésico, que a gente chama de pele aberta. Que é aquele que vai ocluir e isolar completamente a sensibilidade e a dor. Ótima notícia, hein? Para quem, então, tinha aquele medinho ainda, né? Ah, não vou fazer porque dói. Agora está desmistificado isso. Manu, e agora fala para a gente, porque em abril você esteve na França, né? Onde palestrou num congresso muito importante, o congresso de Micro Paris. E também lançou o seu livro, Desvendando a Microlabial. Conte-nos um pouquinho sobre o conteúdo do seu livro, Manu. Que maravilha, hein? Obrigada, Bibi. Então, assim, a Microlabial, ela se tornou para mim, não só um trabalho, mas um hobby. Porque eu tenho um pouquinho de crise de ansiedade. E fazendo a Microlabial, eu me sinto completamente em paz. Parece que eu estou em outro mundo. Olha que legal. E através desse trabalho, que eu resolvi me identificar e me dedicar a ele, sabe? A fazer algo diferente. Não sei se as pessoas sabem, mas eu também sou professora. Então, eu fui selecionada para ministrar uma palestra no congresso Micro Paris. E para lecionar um curso VIP para 24 pessoas lá. Depois dessa oportunidade, eu pensei, por que não levar o material diferenciado? Algo que a gente não costuma encontrar. Por exemplo, uma anatomia mais aprofundada. Infelizmente, 90% dos micropigmentadores não tem formação na área da saúde, o que deixa muito defasado. Intercorrências temos em todas as áreas. E essa é a minha experiência que eu acho que me diferencia das outras profissionais. O tempo, o estudo, a formação. E foi isso que eu tentei passar no meu livro. Esse livro é de uso exclusivo das minhas alunas. Mas ele não está à venda. Que interessante. Então, quem faz um curso comigo, obtém esse material didático de forma exclusiva. Para que eu possa estar formando e lançando no mercado profissionais que façam um trabalho similar ao meu. Claro, experiência e o movimento de mão, isso é só a prática. Isso é a prática. Mas a teoria que possa nivelar um pouquinho, para a gente ter um pessoal mais preparado. Conta para a gente um pouquinho como as pessoas podem te encontrar para fazer, de repente, aquela micro labial tão sonhada, a sobrancelha tão sonhada. Gente, hoje, rede social é tudo, né? Manu.milene, o meu Instagram. Que lá a gente consegue dar atenção para vocês. Maravilha. Gente, que bacana o nosso papo hoje, hein? Manu, muito obrigada. Eu que agradeço. Que bom que você esteve com a gente. E lembrando que se você tem algum recadinho, pode enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br Nos siga também lá nas redes sociais. Arroba Vida Mais Leve TV. E a gente sempre fala, viva a vida mais leve sempre. Até o próximo sábado. Eu te espero.